Quando falamos em Attack on Titan, a primeira coisa que nos vem em mente são os titãs enormes e o esquadrão de reconhecimento cortando suas nucas. Mas você já parou pra pensar que os clãs, famílias e as suas linhagens sanguíneas são algo que influenciam muito mais no enredo de Attack on Titan? Por exemplo, se uma pessoa nasce com sangue marliano, sua vida será bem mais tranquila. Já quando se tem o sangue eldiano, ele está destinado a ter uma vida bem mais complicada. Por isso mesmo, hoje a gente vai falar dos clãs e famílias em Attack on Titan. Quais são seus principais membros, que tipo de habilidades exclusivas eles têm, qual seu nível de influência no mundo e muito mais. Mas eu vou te contar uma coisa que tem uma influência gigante, o seu like. Porque com ele, você ajuda o canal e mostra que realmente é fã de Tindic no Kyojin. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Família Tybor Para iniciar nossa lista, vamos começar falando da família Tybor. Mesmo tendo sangue eldiano, eles são uma família de nobres que vivem em Marlen. Sua honraria em Marlen é tão enorme que eles são os herdeiros oficiais do titã martelo de guerra. Eles são altamente respeitados por Marlen e outras nações, pois quando a guerra estourou, entre Eldia e os remanescentes de Marlen, a família Tybor foi a primeira das casas eldianas a ficarem do lado de Marlen na guerra e sendo decisivos na vitória. Devido a sua influência e a ajuda na grande guerra, eles receberam cargos de alta nobreza como marlianos honorários. Diferente dos demais eldianos, a família Tybor tinha permissão para viver em residências luxuosas. No anime, podemos ver a família inteira reunida, mas os únicos membros da família que ganham destaque são Lala Tybor, a herdeira do titã martelo de guerra que foi devorada por Eren durante o ataque de Liberio. Também temos o Willy Tybor, o chefe da família que teve grande influência no enredo ao se sacrificar morrendo pelas mãos de Eren e Eger. Esse ato de Willy apenas encorajou as outras nações a odiarem e atacarem os Eldianos na ilha. Família Reis Continuando, vamos falar da Família Reis. Além de descendentes diretos de Ymir e da Família Real das Muralhas, a família tem a posse total do titã fundador. Ao terem posse do titã fundador, eles possuem controle da coordenada, já que o seu sangue real, unido com os poderes do fundador, lhe dão controle total dos Eldianos. Quando o rei da Família Reis levou os Eldianos para a ilha de Paradis e construiu as Muralhas, ele fez com que os Eldianos esquecessem do passado e não lembrassem de onde haviam vindo, ficando com a ideia de que vivem em paz dentro das Muralhas. Porém, não foi possível alterar as memórias da própria família, então, para se esconder, os Reis colocaram uma falsa Família Real no trono. Ao longo da série, vários personagens da família são abordados, como o Uri Reis, que teve posse do titã fundador e morreu sendo devorado por sua sobrinha para repassar o poder do titã. Tivemos também Ristoria Reis, atual rainha de Paradis, uma garota bondosa e muito bonita, e também o Rode Reis, pai de Ristoria, e que também foi morto como um titã anormal de 120 metros. Família Blouse Diferente dos outros clãs e famílias mencionados anteriormente, a Família Blouse é uma família simples que vive na floresta, território sul da Muralha Rose. São especializados em caça e na pecuária. Depois dos titãs atacarem sua região, o Sr. Blouse, o cabeça da família, e sua esposa Lisa Blouse, passaram a dar abrigo para crianças órfãs e sem teto, que os ajudam como trabalhadores agrícolas. Sua filha é Sasha Blouse, nosso demônio comedor de batatas, que deixou a floresta para ir trabalhar no exército. Meu nome é Sasha Blouse, sou da Vila Dauper, ao sul da Muralha Rose. Sasha entra para a divisão de reconhecimento e participa de grandes confrontos com seus companheiros. E num desses confrontos, durante o ataque a Libério, Sasha é surpreendida por Gabi, que dispara um tiro a matando. Família Blouse Em seguida temos a família Brawl, uma família eudiana que reside em Libério, na nação de Marlin. Esses são um dos clãs em Attack on Titan, que acaba ficando em Libério, enquanto o rei de Eldia levou várias outras famílias eudianas para a ilha. No anime, vemos a família inteira em um jantar, mas apenas dois membros são conhecidos. Entre eles estão Rainer Brawl, que quando ainda era um adolescente, decidiu se tornar um cadete com o objetivo de ganhar um dos nove titãs e tornar sua família marlianos honorários. Sendo assim, ele consegue se tornar um guerreiro e herda o titã blindado, o que lhe permitiu participar na Operação de Paradis para se infiltrar nas muralhas com o objetivo de recuperar o titã fundador para Marlin. E também outro membro conhecido é Gabi Brown, uma candidata a guerreira com um talento absurdo. Mesmo sendo uma criança, ela teve total influência na história de Attack on Titan. Um deles foi quando explodiu o pescoço de Eren e quase o matou. Família Grice Outro clã eudiano que vive dentro do governo de Marlin é a família Grice. Assim como os Browns, eles não são um clã de grande relevância para o Império de Marlin. Na verdade, apesar de residirem em um território marliano, os Grice são vistos de forma negativa pelos líderes de Marlin, pois um de seus membros, chamado Grice, havia se tornado um restauracionista ao lado de Grisha. Grice foi pego pelo exército de Marlin e levado a Paradis. Todos os restauracionistas eudianos enviados para a Ilha Paradis também tiveram suas famílias envolvidas. Porém, Marlin deixou que alguns membros da família tivessem uma chance de provar sua lealdade. Colt, sobrinho de Grice, foi forçado a ingressar no exército marliano para provar a inocência da sua família. O irmão mais novo de Colt, Falco Grice, fez o mesmo para proteger sua família. Família Jäger Essa é uma família de médicos que, a princípio, morava em Marlin, no distrito de Liberia. Entre eles, nós tínhamos o senhor e a senhora Jäger, juntamente de seus filhos, Grisha e Fy. Fy acabou sendo morta por Marlin, já Grisha construiu uma família e teve um filho chamado Zeke Jäger. Como vocês sabem, Grisha se tornou um dos revolucionários, mas foi dedurado por seu próprio filho e acabou sendo levado para Paradis. Na Ilha dos Demônios, Grisha construiu uma nova família e teve um filho chamado Eren Jäger, o homem que colocaria esse mundo do avesso. Família Azumabito Essa é uma família asiática de um clã oriental que reside na nação de Rizuru. A nação de Rizuru e os Eldianos eram aliados e, perto do final da Grande Guerra dos Titãs, um filho do clã Azumabito, que visitava regularmente o povo de Eldia, ficou preso na ilha quando o rei Kaur Fritz mudou a capital de Eldia para a Ilha Paradis. Esse filho mais tarde reproduziria mais alguns descendentes do clã Azumabito dentro das muralhas. Anos depois, já que eles são muito sensíveis ao dinheiro, a família Azumabito foi até a ilha para ajudar os Eldianos em troca de riquezas exclusivas da ilha. Ao chegar lá, Kiyomi Azumabito, representante do clã, ficou surpresa ao ver o brasão dos Azumabito no braço da Mikasa e ela revela que a Mikasa é uma descendente do clã Azumabito por parte da sua mãe. Família Ackerman É claro que não podia faltar eles, os nossos talentosíssimos Ackermans. O clã Ackerman viveu em Eldia antes da construção das muralhas. Eles foram usados pelo Império Eldiano como resultado acidental dos experimentos com a ciência Titã e os súditos de Ymir. Por serem altamente fortes, eles foram designados para proteger o rei de Eldia e agiam como o braço direito da monarquia. Sem dúvidas, o clã Ackerman foi uma das famílias mais fortes de toda a história de Attack on Titans. Os Ackermans se mudaram para as muralhas junto ao rei e como já mencionamos anteriormente, o rei usou seu poder para apagar as memórias de todos os Eldianos. Porém, os Ackermans eram imunes a esse poder de apagar as memórias e contrariaram a forma que o rei estava lidando com a situação. Já que eles eram imunes e contra as atitudes do rei, o rei ordenou que o clã Ackerman fosse perseguido. Consequentemente, o clã chegou à beira da extinção. A perseguição só veio parar quando o rei das muralhas, Uri Reis, se encontrou com Kenny Ackerman, onde o próprio rei se desculpou por tudo que seus antepassados fizeram com a família Ackerman. Kenny futuramente vem a morrer com os destroços da capela da família real durante o incidente com a tropa de exploração. Hoje, apenas dois Ackermans estão vivos, sendo ele Mikasa e Levi Ackerman, o terror dos macacos. Mas e aí, faltou algum clã ou família de Attack on Titan que você gosta muito? Comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários e aguardar para um próximo vídeo. Se você chegou até aqui é porque gosta de Attack on Titans. Então, para provar que você é realmente um fã, se inscreve aí no canal que você vai ajudar muito para a gente continuar fazendo vídeos de Attack on Titans e crescer também aqui no YouTube. Então é isso galera, muito obrigado, eu vou ficando por aqui, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura Tchau, tchau.